E mais 11 prefeituras da Bahia, Maranhão e Minas Gerais vão participar do novo modelo da política de compra de alimentos de agricultores familiares. Chamada de compra por doação simultânea, a modalidade dá mais agilidade na hora de adquirir os produtos da agricultura familiar e substitui os antigos convênios. Os alimentos adquiridos são doados, por exemplo, a restaurantes populares, escolas públicas e bancos de alimentos. Agora já são 613 municípios de 23 estados aptos a operar o novo modelo.